Eu tinha prometido Que nunca mais eu ia aceitar Sem acordar comigo Queimei a língua no fogo Desse corpo bonito Tem roupa e vergonha espalhada Pelo chão da sala e do quarto inteiro E lá um cheiro de sexo bem feito Deitado nesse corpo pela sua seu Eu percebi que o tchau entre você e eu Nunca vai ser um adeus Nunca vai ser um adeus Deitado nesse corpo pela sua seu Eu percebi que o tchau entre você e eu Nunca vai ser um adeus Nunca vai ser um adeus Deitado nesse corpo pela sua seu Eu nunca ia conseguir dizer adeus É muita compartilha Tem roupa e vergonha espalhada Pelo chão da sala e do quarto inteiro E lá um cheiro de sexo bem feito Deitado nesse corpo pela sua seu Deitado nesse corpo pela sua seu Eu percebi que o tchau entre você e eu Nunca vai ser um adeus 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 Obrigado.